Dois vídeos, tanto do cara invisível e esse que eu matei. Falou, men. Falou. Nubão. Já vou quitar aqui pra eu não morrer, pô. Já quita aí, senão. Já vou dar kit também aqui do game. Só espera, velho. Só espera. Tem que sair enquanto tá ganhando, pô. Igual Cassino. Deixa eu ver minhas gravações aqui agora. Eita, tem um cara aqui. Não, levei um... Qual o nome? Backstab. Que isso, velho. Tinha cara aí? Tinha. Ah, mas chegou um filho dela. É, ele tava... o Roxinho. Foi um Roxinho. Eita, ficou congelado aqui. Como assim, velho? Os Roxinho manja do merda do congelamento. Não, não. Não vou dar um Parry nele. Roxinho, não pega Hit no Roxinho. Aí, não pega Backstab. Tem que matar ele, hein. Matar ele que tá. É. Não pega Backstab nele. Aí. Tô quase matando. Tô quase matando. Tá lagando um pouco, né, Roxinho? Um porquê. Lag e pouco que é bobagem, né. Tô quase levando ele. Levei, levei. Mas aí outro invadiu. Que isso. Espera aí, mano. Eu acho que eu vou me julgar aqui dentro de casa. Deve ser me zone. Ah não, foi o sentinela que invadiu